Presente mais de 1 milhão e 800 mil pessoas no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e entre os quatro tipos mais incidentes da doença no Brasil, o câncer coloretal abrange tumores que acometem um segmento do intestino grusso, o colo e o reto. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui os médicos Duílio Reis da Rocha, oncologista gástrico, Duílio está aqui com um paletó mais claro, né? Bom dia, Matos. E o médico João Bergamasco, que é cirurgião do aparelho digestivo. Eles estão em Manaus para participar de um simpósio que reúne especialistas, profissionais e estudantes de saúde para atualizar e discutir sobre câncer coloretal. Os dois nos dão a honra da presença, queríamos agradecer, vocês têm agora oito horas lá que falar para essa plateia de especialistas no tema e por isso a nossa entrevista vai ser tão corrida porque o assunto merecia até um pouco mais de espaço. Obrigado pela presença de ambos. Doutor Duílio, começamos falando com o senhor sobre essa questão do câncer. É assim, tão preocupante? E esse câncer do colo, porque tem um câncer que é uma sentença de morte praticamente e tem um câncer curável. Onde é que está o câncer de colo e de reto? Bom dia. Bom dia. Eu acho que isso a gente precisa discutir sempre, Marcos, porque há um estigma gigantesco na população. Não é raro a gente deparar com alguém que se apresenta no consultório falando, doutor, o meu irmão, o meu vizinho falou que quem tem câncer uma vez na vida nunca se cura e vai morrer da doença. Isso é uma incorreção gigantesca. Esse pensamento faz mal para as pessoas. Então, nós conseguimos curar as pessoas com câncer em uma proporção enorme de casos, desde que se diagnostique a doença no momento correto. E o tumor de colo, em especial, é uma doença, primeiro, importante no nosso cenário, porque é uma das doenças que mais matam os pacientes no Brasil. A segunda doença que mais mata por câncer no Brasil. E é uma doença que pode ser perfeitamente curável. Se diagnosticada na hora certa, se cura 80%, 90% dos casos na doença que é diagnosticada precocemente. Então, a gente precisa trabalhar para antecipar o diagnóstico dessas pessoas. Doutor João Bergamasco, bom dia. Bom dia. O cirurgião é aquele que vai se deparar com o fato consumado, né? Quando vai para a cirurgia, a coisa já está, teoricamente, bem adiantada. É isso? É esse o quadro? Na verdade, varia, né? O ideal é como o doutor Duílio falou. A gente dá um diagnóstico cada vez mais precoce e aí a cirurgia entra na tentativa de remover o problema numa intenção curativa. Então, a base do tratamento, idealmente, é a cirurgia curativa. Infelizmente, a gente ainda demora no diagnóstico e a gente acaba pegando casos avançados em que a cirurgia vai entrar junto com a equipe da Oncologia Clínica, complementando o tratamento com quimio e radioterapia. Mas o ideal é chegar no momento que a gente possa operar e a cirurgia, somente ela, resolver curando o paciente. A impressão geral que a gente tem, e eu queria que vocês confirmassem, é de que quanto mais aprofunda o país, quanto mais vai para regiões mais pobres, mais vocês encontram esse quadro definitivo, esse quadro irreversível. É isso mesmo? É isso. Quando a gente compara diagnóstico precoce no Brasil e na Inglaterra, o Brasil tem metade dos diagnósticos precoces da Inglaterra. Então, quando a gente olha os casos de tumor de cólon, por exemplo, 70% das pessoas no Brasil que tem o diagnóstico morrem pela doença, o que é um absurdo estatístico. Não faz nenhum sentido, porque se a gente diagnostica precocemente, a gente cura a quase totalidade desses casos. Então, uma das maiores urgências para o Brasil, quando a gente fala em saúde pública e em Oncologia, é trabalhar o rastreamento, trabalhar a atenção para os sintomas e trabalhar o diagnóstico precoce. Agora, prevenção, estômago, intestino, essa coisa lá toda, passa pela alimentação. É esse o nosso maior defeito, uma alimentação deficiente? Então, tudo tem uma base genética. Então, o câncer coloretal, ele tem uma característica familiar importante. Mas não basta ter no gene a tendência. Se a gente não se expor a algumas coisas, obviamente a chance de desenvolver um câncer é bem menor. A alimentação ajuda muito. Então, aquelas pessoas que comem alimentos muito industrializados, excessos de gordura, as pessoas, alto índice de obesidade na população, isso são fatores que aceleram o desenvolvimento. Então, não é só comer errado, é ter a facilidade genética. E quando tem os dois, a chance é muito maior. Essa questão, então, da alimentação e do combate ao sedentarismo é fundamental no combate a esse tipo de colo? A gente não pode exaltar o suficiente a necessidade de alimentar corretamente e de fazer atividade física. Isso é cada vez mais claro. Então, se a gente ouve a pergunta, eu posso fazer alguma coisa para evitar o câncer? Ou isso é obra do acaso, eu tenho que contar com a minha sorte? Então, pode, pode fazer muita coisa. Pode parar de fumar. Então, talvez seja a medida de saúde individual mais importante para qualquer pessoa, seja parar de fumar. A gente perde a conta do número de famílias que são desmontadas por conta de cigarro. Evitar bebida em excesso. Fazer atividade física é fundamental e não é só para o coração, não é só para o colesterol. É para evitar o câncer também. Alimentar corretamente. Então, evitar muito sal, evitar embutidos, evitar comidas gordurosas em excesso, muita fruta, muito líquido, muita verdura. Então, isso vai evitar uma série de condições, incluindo o câncer de colo. Bom, então, quais são os sintomas? O que a pessoa deve vigiar na sua própria vida, no seu próprio organismo? Então, na verdade, os sintomas vão depender da localização do tumor no intestino. Porque o intestino grosso, ele é grande. Então, às vezes, o tumor está do lado direito ou do lado esquerdo. E aí, os sintomas e os sinais podem ser diferentes. Mas, basicamente, o que a gente deve atentar é a mudança no hábito intestinal. Então, aquelas pessoas que iam com uma certa frequência no banheiro, o aspecto das fezes, eles eram normais. Se ela nota que há uma mudança, é algo já para estar atento. E a outra coisa é a presença de sangue nas fezes. Normalmente, é isso que chama mais a atenção da população. Mas, às vezes, esse sinal, sintomas já aparecem em quadros avançados. Então, atentar muito em relação à mudança do hábito intestinal e à questão do sangramento. Quando é que se faz a detecção? Quando é que deve ser feito o exame para tentar chegar a isso? E quais são as ferramentas disponíveis, os exames? Existe uma recomendação em países ricos de se fazer uma estratégia de rastreamento de tumor de cólon. Então, a partir dos 50 anos, nos países que têm as condições para isso, se recomenda fazer algum teste, um teste mais simples, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, ou uma colonoscopia. Essa é uma prática que as sociedades brasileiras têm dificuldade de recomendar por causa da dificuldade de acesso. Então, o nosso paciente no interior do Amazonas, no interior do Ceará, de onde eu venho, por mais que haja uma recomendação, não vai conseguir fazer uma colonoscopia por causa das limitações do sistema. Então, o que a gente recomenda é que fiquemos atentos aos sintomas da doença e procure um médico e busque informações e busque investigar, na medida que possível, alguma queixa, como mudança de hábito intestinal, como o Dr. João acabou de comentar. João Bergamasco, cirurgião do aparelho digestivo, porque eu acho que hoje é o grande objetivo da medicina, da qualidade de vida para os pacientes. Mais vida e mais qualidade de vida. Muito obrigado aos dois. Obrigado pela presença. O seminário vai ser de 8 às 18 horas, no auditório da Fé Comércio, que ficará na rua São Luís 555, em Andréanópolis. E as informações podem ser obtidas no site da sencop.com.br. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.